A questão da quiropraxia ser indicada também para tratamento e recuperação de cirurgias, ela é uma... ela caminha junto, né? Recuperação, dependendo como que for o procedimento cirúrgico, que tem a ver aí com os ligamentos e tudo mais, também ela é recomendada, né? Eu diria que num primeiro momento, pós-cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, tá? Seja joelho, coluna, ombro, o tratamento inicial e primordial é a fisioterapia, né? Então o paciente vai fazer, o médico mesmo vai indicar, ó, agora você vai fazer 10, 20, 30, enfim, quantas sessões o médico achar necessário de fisioterapia para reabilitar dessa cirurgia. Num segundo momento, esse paciente, ele tendo ali algum desequilíbrio muscular, algum desequilíbrio de articulação, algo nesse sentido, mas isso num segundo momento mesmo, a gente pode entrar com a quiropraxia como um auxiliar. Sim. Mas o pós-cirúrgico é a fisioterapia, tá? Então a fisioterapia pós-operatória, né, que o paciente vai fazer para fazer a reabilitação daquela cirurgia que ele fez. Então, nesse caso, a quiropraxia, ela já fica num segundo plano, como tratamento auxiliar posteriormente, tá? Se o paciente, ele precisando, ele não estando 100%, já fez as fisioterapias, conseguiu melhorar bastante, mas ainda nota que tem algumas alterações, aí a gente pode entrar num segundo momento, sim. Tchau. Tchau.